E aí pessoal, beleza? O vídeo de agora é Rally Furry, quando eu jogar uma partida online aqui, ah, eu vou comprar o carro que eu queria, agora tem dinheiro suficiente, esse carrão aqui, eu gosto de carro assim grande, olha a frente dele que bonito, vou comprar logo, bonitão, hein? Vou jogar uma corrida online com ele agora, deixa eu ver se dá para melhorar alguma coisa pelo menos, eu vou melhorar a velocidade, vou pegar essa corrida única aqui para ganhar mais prêmios, corrida na neve, esperar os jogadores aparecer, prepare-se! Ah, meu carro é o mais fraquinho por enquanto, só coloquei no modo aceleração automática, e aí foi primeiro já, hein? Não bato, não bato! Ih, quase bati! Sai daí! Está batendo aí na lateral e perde muito tempo! E aí não capota! Nossa, estou bem na frente, hein? O meu carro nem é tão bom assim! Achei que ia perder essa corrida, sabe? A corrida não acabou ainda! Posso perder! E aí Não sai, não sai da pista! Ah, o bônus aqui, esse bônus aqui é muito bom! Dá o dobro do prêmio! Dá o dobro do prêmio! Ah, não acredito que ganhei! Primeira corrida online que eu ganho! 1 minuto e 47! 23 mil! Vou melhorar o... Deixa eu ver... Aceleração, condução... Vou melhorar o turbo e... E aceleração! Dá para melhorar mais ainda a condução! Beleza! Pneu! Faz uma corrida online! Me empolguei agora com a primeira vitória! Agora é uma corrida na terra! Já vai começar! Já vai começar! Vamos ver se ele é bom na terra! Nossa, que bateção! Ah, bateu na árvore! Sai daí! Ah, não! Já era! Ah, não! Já era! Vai! Né, ele! Vamos ver se ele for atitude! Não é! Ah, não! 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 Será que eu alcanço o primeiro? Ele está muito da frente, acho que não vai dar não, hein? Não, não é para fazer isso. Nossa, eu saí primeiro já. Ganhei ainda. Fiquei cagado, hein? Dois minutos e nove. Onze mil. Vou jogar uma corrida offline agora. Não, não vou jogar uma corrida, vou jogar uma desafio, ataque de cone, teste de habilidade, ponto de verificação, mais curto, número dois. Quanto mais tempo você conseguir correr, mais prêmio você ganha. Tem que passar no ponto de verificação, aí ganho dez segundos. Tem que passar no ponto de verificação. Tem que passar no ponto de verificação. Vamos mudar a câmera aqui. não tem câmera interna primeira pessoa é ruim homem, não dá para controlar direito é ruim homem, não dá para controlar direito é ruim é ruim tem lata Perdi o turbo Vai perder o bônus duplo, não vai ter não Tem que conseguir ficar pelo menos 300 segundos Eu tenho 350 agora Falta mais do ponto mesmo da metade Ah, não, não, não Nossa Pancada E já era Perdi Ganhei 4 6 mil só Dá pra melhorar só a condução Bom, ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe o like E até um outro dia Falou Tchau Tchau